No começo de uma startup, o principal erro é ter muito apego. Apego porque você dá muito mais valor à ideia do que a execução e do que a validação. E às vezes esquece que o que mais importa de fato é que você tem esse produto girando no mercado e emitindo nota fiscal. Então esse apego não pode existir e é um dos principais erros que deixam de fazer as startups crescerem. Depois desse momento, no momento de operação, quando a startup já está crescendo, já tem CNPJ e tudo mais, o principal erro é ter problemas de equipe. Então uma equipe é montada fundamentalmente com atividades complementares e com sócios que se entendem e conseguem enxergar a mesma visão de futuro para a empresa. E se algum desses pontos não está muito bem alinhado, com certeza vai dar problema. E metade das startups dos Estados Unidos, ano passado, teve problema exatamente por conta disso, porque teve conflito entre sócios. E no último momento que a gente chama de tração, que é o momento onde a empresa já recebeu investimento e está numa fase que já validou o seu modelo de negócios, o principal problema é gestão. Que aí ela se encontra, assim como grandes negócios, grandes empresas, com o desafio comum de ter que montar departamentos, de ter que saber enxugar custos e também crescer e otimizar a sua receita. E como fazer isso é o grande desafio. Então eu acho que esses três são os grandes desafios. Apego, equipe e gestão. Apego, equipe e gestão.